Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico no Microsoft Flight Simulator 2020. Você está no canal WDRCNPUPCGAME. Hoje aqui galera, vamos estar fazendo mais um voo panorâmico, dica do inscrito. Tem um inscrito que passou no nosso canal aí, que é o Jean Carlos Alex Souza. Acho que ele deve morar aí no município de Cruz, no Ceará. Ele me passou aqui uma dica de voo galera, para nós fazer um voo sobre a vila de Jericoacoara, no Ceará. Nós vamos estar fazendo esse voo para o Jean Carlos aí. Ele já até deixou o código ICAO do aeroporto de Jericoacoara, que é o Serra Bravo Juliet Eco. Nós vamos para o Mapa Mundi. Antes de ir para o Mapa Mundi, gostaria de agradecer ao pessoal que tem acompanhado nossos voos aí. E aos inscritos que tem deixado a sua sugestão de voo. Isso daí ajuda bastante o nosso canal a produzir conteúdo aí de voo. Então aqui galera, nós vamos usar o Zahir TBM930. Vou mexer no Libris dele. Libris. Vamos digitar aqui galera, o código do aeroporto de Jericoacoara. Nós vamos estar decolando aí. Dica do nosso inscrito aí, telespectador Jean Carlos Alex Souza. Então vamos por aqui ó, que é o Sierra Bravo Juliet Eco. Vamos pegar galera, esse daqui ó. Eu não vou fazer taxiamento de pista, caso você não saiba como taxiar. Clica no cardzinho acima que tem a sugestão de como você pode estar ligando o seu avião. Taxiando na pista, eu vou pegar aqui a pista 26, vou definir partida. Provavelmente vai estar nublado galera, estou fazendo a gameplay à noite. Vou ter que mexer no clima e deixar de dia. Então galera, aqui deu como o aeroporto do polo turístico de Jericoacoara. Mas o ICAO está aqui ó. Nós vamos hoje de TBME 930. Como eu expliquei para vocês galera, está à noite. Eu vou ter que pôr de dia aqui o nosso clima para nós conseguir fazer o voo para o nosso inscrito aí, telespectador Jean Carlos. Vou deixar por volta de umas 8h57, quase 9h da manhã. Esse daqui vai ser o nosso avião galera, de voo panorâmico aqui. Eu vou usar ele porque ele consegue se deslocar bem rápido galera, sobre a região. Nós estamos nesse local aqui e nós vamos ter que vir galera, nesse pontinho aqui ó. Nesse cantinho aqui está localizado a vila de Jericoacoara. Jean Carlos, Alex Sousa, se você estiver acompanhando aí, deixa seu like aí, compartilha com o pessoal da sua região aí, no seu grupo de WhatsApp ou Facebook. Espero que você curta o voo. Eu não sei te dizer como é que vai estar essa região no simulador, porque em algumas partes do Brasil tem poucos detalhes de construção. Em alguns locais do Brasil tem bastante referência de construções, que chegam a ser bem reais aí. Mas aqui eu não sei como é que está. Mas vai ser um voo bem interessante. Nós vamos fechar aqui. Vamos acelerar galera, antes de acelerar aqui, eu tenho que fazer um procedimento aqui. Quem já tiver o seu Xbox Series X e S aí e não tem muita noção de como é que mexe nos instrumentos aqui, só dá uma acompanhada aqui que vocês vão conseguir aprender alguma coisinha. Então aqui galera, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar aqui altitude. Já ajustou aqui. Eu vou pôr aqui galera, em torno de... 2500, 2000. 2000 de altitude. Eu vou marcar aqui, ó. Ligar modo de velocidade vertical. Tem esse interruptorzinho aqui, ele vai subir e descer. Para baixo ele sobe, é up e para cima é down, ele desce ali ó. Vou jogar em torno aqui de uns... Uns 1000 aqui, acho que deve resolver. Vou ligar aqui também, dispõe o piloto automático. Quando nós começar a decolar, ele vai fazer o processo aí de estabilizar o nosso avião. Vamos tentar seguir por esse... Vamos tentar seguir por esse... HDG aqui... Vamos só ver aqui... Eu vou mexer nele depois que nós decolar. Vamos acelerando aqui primeiro. Enquanto vamos ganhando velocidade aqui... Opa, deu uma pegadinha ali. Vamos começar a subir, deixa eu só recolher o trem de cruz. Vamos lá. Vou ativar agora aqui, galera, o piloto automático Eu ativei o piloto automático Ele vai manter agora aqui em 2 mil Tá quase chegando aqui Então aqui, galera, não tem perigo O seu avião desestabilizar, tá? Se por um acaso você precisar subir Você aperta aqui de novo a altitude E joga quanto que você vai querer que ele suba E vem aqui no up aqui No botãozinho de up Pra você aumentar a velocidade vertical Ele vai começar a subir Então aqui, deixa eu só vir no mapinha VFR Ah, nós estamos indo errado aqui, ó Eu vou corrigir aqui, galera, no HDG, ó Na verdade eu vou subir ele lá em cima Nós estamos indo na direção errada aqui Acho que eu fiz coisa errada aqui Mas vamos ver, eu só vou ativar ele aqui Ó, fiz certo, galera Ó, à medida que eu giro ele aqui Ele vai fazer uma curva Para a direita aqui, ó Para a esquerda Vou direcionar ele para essa direção aqui, ó Então eu vou puxar mais um pouquinho aqui Para ele conseguir se alinhar Com o nosso destino aqui, ó Enquanto ele não chega, você vai corrigindo aí Dependendo da direção que vocês forem voar aí Eu procuro usar assim no simulador Você vê aqui Falta mais um pouquinho Porque alinhar aqui ele vai rapidinho para o destino Puxa mais um pouquinho, ó Ó, já tá alinhando Ó, galera Conseguimos a linha reta para a vila de Jericoacoara Dica do telespectador inscrito Jean Carlos aí Então como que nós já temos a nossa rota aqui Logo, logo vamos chegar na vila Vou fazer um voo por fora aqui Para o pessoal que está acompanhando aí Para ver como é que é a região Então já estamos quase que próximo, galera Já da vila ali, ó Está nesse cantinho aqui Vamos no nosso mapinha aqui, ó Nessa região aqui É a vila de Jericoacoara Dica do inscrito e telespectador aí O Jean Carlos Que deixou essa dica de voo aí Se tiver alguém acompanhando nossos voos aí Deixa a sua sugestão de voo também Isso daí ajuda a nós Produzir mais conteúdo para o canal aí Nosso avião está sacudindo, galera Por causa do vento Já reduzido aqui Mas quando nós chegar próximo da vila, galera Eu vou desativar o piloto automático E vamos ficar no controle dele Porque se eu for com o piloto automático Aqui ele vai direto Como que nós vamos precisar fazer algumas voltas Por cima da região Temos que desativar o piloto automático Aqui Eu já vou até desativar agora Aqui, ó Agora aqui eu tenho o comando do avião, galera Vou reduzir um pouco aqui A rotação Então, Jean Carlos Chegamos aqui na vila de Jericoacoara aí Cara, tem bastante construções, hein Eu fiz um último voo nessa região aqui Mas não fui para inscrito Fiz um voo por conta meu mesmo E passei por aqui, galera Tinha poucas casinhas aí Dá para ver que tem bastante construções ali, ó Nós vamos fazer um voo decente, né Nós vamos passar em volta da cidade Para o nosso telespectador aí Se estiver idêntico aí, Jean Carlos Deixe aí nos comentários, beleza? Retornando aqui, ó Maravilha Jean Carlos, se você já veio nessa vila aí Deixa nos comentários Se está idêntico ou não, beleza? Está meio complicado aqui, galera Está ventando muito E eu não consigo manter o avião Estabilizado aqui no controle Maravilha está bem bonita mesmo, hein Eu estava falando para vocês Eu passei aqui uma vez Só por curiosidade Tinha poucas construções Poucas casas Mas voltando aqui, galera Está bem construída aqui, ó A região está sendo atualizada aí No simulador Está bem bonita mesmo Então, Jean Carlos Se você identifica algum local aí Deixe nos comentários Se tiver alguém que mora aí Na vila de Jericoacoara aí Deixe nos comentários O que você está achando do voo nosso aí, ó Compartilhe com o pessoal da sua rede social aí Seu grupo de WhatsApp e o Facebook Ou no seu Instagram aí também Então, galera Aqui é a cidade A vila de Jericoacoara Dica do telespectador aí Inscrito O Jean Carlos Tem uma reduzida agora aqui, galera Para não se perder um pouquinho de altitude aqui, ó Dá para que tenha até uma prainha no canto ali, né Nós vamos conseguir Ação um pouquinho mais baixa aqui Para ver as construções, ó Jean Carlos, se você conhecer algum local aí Deixe nos comentários, beleza? Você está assistindo aí pela janelinha, ó Para fora de novo aqui Tentar estabilizar nosso avião aqui Então, esse avião aqui, galera Para fazer voo panorâmico com ele é meio complicado, hein É um motor muito forte Então, para você Voar abaixo e tomar Fazer uma retomada de velocidade É muito É muito rápido Tem que fazer uns cortes aqui, ó Conseguir sobrevoar a região Aí, Jean Carlos Estamos passando de novo Sobre a vila de Jericoacoara Agora aqui deu para pegar bastante, galera A cidade, ó Tem até uma estradinha aqui, ó Cara, que interessante, hein Jean Carlos, espero que você tenha curtido aí o voo, hein Vamos voltar de novo, galera Opa Vamos tentar fazer interno agora aqui Então, galera Interno é aqui que vocês vão conseguir ver, ó Aqui é Isso de cima aí, ó Estamos em um ângulo aqui bem difícil, ó Mas aqui dá para ter uma noção de como é que é a região, ó Vamos usar a praia ao fundo aqui Temos alguns banhistas Se alguém souber que local que é esse daí, ó Deixa nos comentários Parece ser alguma estrutura ali, né Vamos voltar de novo, galera Para finalizar nosso voo panorâmico Dica do inscrito Jean Carlos Alex Souza Deixou essa dica muito boa aí de voo Dá para passar mais baixo aqui, hein Ó, se alguém souber que estrutura é que é essa daqui, ó Deixa nos comentários Parece ser um hotel, né Algumas piscinas lá embaixo, galera, ó Nesse ponto aqui Temos um barracão Temos mais outra estrutura aqui Se alguém souber o que é esse daqui Deixa nos comentários Então, galera, esse daqui foi um voo bem curto Sobre a vila de Jericoacoara Vôo Aquara e dica do inscrito e telespectador Jean Carlos Alex Souza, que deixou essa dica de voo Jean Carlos, espero que você tenha curtido o voo aí Eu vou passar mais um local aqui Que eu não cheguei Sobre a vila, galera Mais pra frente, ó Passei pela cidade, mas não passei mais adiante ali, ó Essa outra parte da cidade aqui, ó Quem souber que local que é esse daqui, ó Deixa nos comentários aí Agora sim conseguimos fazer o nosso voo completo Então, Jean Carlos, espero que você tenha curtido o nosso voo aí Sobre a vila de Jericoacoara aí No Ceará Sua dica aí, sugestão de voo que você deixou aí Se vocês forem inscritos aí no nosso canal e forem novos aí Quiser deixar a sua sugestão de voo Deixa aí nos comentários que nós vamos pesquisar e fazer o voo pra vocês E se vocês conseguirem acompanhar nosso voo até aqui Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum voo E nos vemos até a próxima gameplay aí, galera De voo panorâmico Dica do inscrito Ou quem sabe um voo que eu consegui selecionar pelo Brasil aí, beleza? Então, nos vemos até a próxima gameplay aí Valeu, galera E também Obrigado aí, Jean Carlos Por ter deixado essa Super dica de voo aí, beleza? E aí